Música Ladies and gentlemen, I present you a new style of music, and innovative style to the music market. Quer parar, quer parar, quer parar, quer parar, quer parar, quer parar, quer parar. A carreta dos moleque, quer parar, se fumaça sobe e desce, tem nada contra, também nada acabou, ninguém tem culpa se os peixes incomodou. Quer parar, quer parar, quer parar, quer parar, quer parar não, quer parar, quer parar, quer parar, quer parar. Bico do tela, as telas movimentação, grava incomoda, liga vinho, 9 e 0 irmão. Os putina invejoso sempre tem na night, os olho gordo eu ressente, só tô lindo light. É desse jeito os carro louco, sobe e desce o morro, ou fala quarta e sem suspeita e ritmo febroso. Gravei, gravei! É delay, perco a audição, mas não abaixo o CD play. Alto a expectativa pra chegar a sexta, rappei a trilha sonora dos meus caras pretos. Polícia para, quer guichar, incomoda até umas horas, mas eu não tenho culpa se roubaram minhas moras.